Neste vídeo você vai ver uma resenha bem resumida de um empolgante e memorável clássico de John Wayne, ícone do faroeste, Caminhos Ásperos. Certamente, se você ainda não assistiu Steel Wester e gosta deste gênero, certamente depois de assistir esta resenha vai ter uma ideia se vale ou não a pena assisti-lo. Por outro lado, se você já assistiu, saiba que será muito legal saber sua opinião sobre este clássico. Vamos para o vídeo. Fala aqui Washington Luiz, sou jornalista, criador do canal e fã de bons faroestes. Aqui compartilho informações e fatos do dia a dia e também resenha de filmes. Se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sino. Deixe seu like sem mais delongas. Caminhos Ásperos Rondo é um filme do gênero faroeste que estreou em 1953 com duração de 83 minutos. Na verdade, este filme também pode ser considerado como drama, guerra e romance, estrelado por John Wayne. No filme, o Wayne dá vida ao cavaleiro Rondo, um frio cowboy que é capturado por um líder indígena e, para escapar da morte, se torna o protetor da voluntariosa Andy, assim como um pai para o filho dela, Johnny. Ela é uma fazendeira que vive em meio a um hostil território à paz e insiste em não deixar a propriedade antes da volta de seu esposo, mesmo tendo que viver com o perigo iminente de uma guerra entre tribos nativas. Nesse momento, a gente vê que Rondo ainda é capaz de sentir compaixão, ternura e amor. Ele assume a missão de proteger a mulher e o filho dela. Um fato interessante sobre este filme é que John Wayne não iria atuar, ele seria apenas o produtor. Porém, com a desistência de Gwynford, que não aceitou o convite para dirigir este western, John trabalhou como ator e produtor. Um outro detalhe interessante é que o companheiro de Rondo, o cachorro Sam, era filho da famosa Cadela Lesse. Por fim, com o talento de John Wayne, para essas produções, qualquer faroeste se torna irresistível e, a meu ver, vale a pena assistir Caminhos Ásperos sempre que houver possibilidade. Você gostou desta resenha? Diga aí nos comentários. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Até breve! Tchau! Tchau!